Item número 5, processo 48.500.0032.24.2015.53. Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento dos critérios de elegibilidade da geração termoelétrica, despachada por razões de restrição elétrica a ser considerada no deslocamento de geração hidrelétrica, de que trata o artigo 6º da Resolução Normativa 764-2017, relator diretor Reive Barros dos Santos. O artigo 6º da Resolução Normativa 764, de 18 de abril de 2017, incumbiu ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, a tarefa de propor critérios de elegibilidade a fetos à caracterização do volume de geração termoelétrica por razão de restrição elétrica que implicasse no deslocamento da oferta hidrelétrica. O artigo 6º, o montante de energia elegível ao deslocamento de geração hidrelétrica por razão de restrição elétrica, de que trata o inciso 2º do artigo 2º, será apurado pela CCE, somente após a aprovação da ANEL dos critérios de elegibilidade das restrições elétricas a serem consideradas pelo ONS. E no parágrafo único, o ONS deverá encaminhar à ANEL proposta de critérios de elegibilidade de que trata o capto em até 60 dias da data de publicação desta resolução. Após a publicação da norma, as associações Abrageo, Abrage e Apine requerem a revisão de alguns de seus aspectos conceituais. Em 31 de maio de 2017, Apine complementou sua argumentação, nessa ocasião solicitando que a energia importada sem garantia física fosse também incluída no montante elegível de deslocamento hidrelétrico, independentemente de sua previsão na programação ordinária da operação. Reunida em 20 de junho de 2017, a diretoria decidiu não conhecer os pedidos de reconsideração, haja vista terem sido eles interpostos contra ato normativo, de caráter geral e abstrato, contra o qual não se sustentariam questionamentos daquela natureza. Em duas ocasiões, a Apine demandou audiência, com a superintendência de regulação de serviço de geração, oportunidades em que detalhou sua visão sobre como estabelecer a elegibilidade do deslocamento, ocasionado por volume de geração termoelétrica acionado por razão elétrica e, igualmente, os fundamentos para a revisão dos critérios de titulação da importação de energia sem garantia física originalmente disposto na norma. Em 8 de agosto de 2017, o ONS submeteu à agência suas considerações acerca dos critérios de elegibilidade, isso para o deslocamento de gerações elétricas causado por acionamento de termoelétrico por restrições de natureza elétrica, atendendo ao disposto no artigo 6 da resolução normativa 764-2017. Em 14 de dezembro de 2017, a SRG emitiu a nota técnica 167, onde avaliou a proposta feita pela ANS e manifestou a sua visão acerca do tema. Nós vamos ter uma apresentação, que será feita pelo Bruno, portanto, esse é o relatório. Boa tarde, senhores diretores. Então, como o doutor Revis já adiantou, trata-se da regulamentação do artigo 6º da resolução normativa 764-2017. Também já foi lido aqui o detalhamento do artigo 6º, o parágrafo único, onde tinha uma disposição para que o INES atendesse uma proposta de caracterização dos critérios de elegibilidade em até 60 dias. O que foi feito e passaremos a detalhar adiante. Antes de passar ao juízo da proposta feita pelo INES, a gente coloca aqui um resumo de quais seriam as referências regulatórias que fundamentaram a edição da resolução 764. Em termos de comparação, já que a gente está contabilizando um volume de geração termoelétrica ou uma importação, o marco de comparação para caracterizar esse volume é sempre o PMO e o cálculo do PLD. Então, essa é uma referência que, na norma, foi entendida como a mais adequada para tanto. A elegibilidade da geração termoelétrica ou da importação é aquela que, de alguma forma, havendo alguma discricionalidade entre o acionamento desse recurso ou a hidrelétrica, a geração termoelétrica ou a importação foi privilegiada em relação à hidroeletricidade. E o caso mais patente desse tipo de questão é quando o Comitê de Monitoramento do Setor Resolve despachar térmicas fora da hora de mérito. Outros aspectos que são objeto dessa fase de argumentação aqui são as restrições elétricas. São mais difíceis de caracterização. E a medição é aqui destacada, são sempre volumes realizados. Esses volumes que vão caracterizar os deslocamentos são sempre volumes efetivamente realizados. E há também a previsão de descontar alguma indisponibilidade daquelas termoelétricas despachadas dentro da hora de médio custo. Então, agora aqui, resumindo a proposição do INS, diante daquele paradigma colocado na lâmina anterior, a conclusão na nota exarada pela SRG foi de que não foi atendido os preceitos da resolução. Porque o INS disse que qualquer geração termoelétrica não programada no PMO ou PRD provocaria deslocamento. E aí entrariam aqueles volumes despachados por garantia energética, restrições elétricas, quaisquer as causas, e inflexibilidades, qualquer inflexibilidade na programação diária ou em tempo real. E ele elencou como exceções esses dois itens aí que já haviam, no primeiro deles, previsão regulatória, a falta de combustível e também colocou como excepcional aquela geração termoelétrica que visa garantir potência operativa. Então, resumidamente também, o porquê que a posição da superintendência foi de acreditar que o INS não atendeu ao paradigma da resolução foi porque a razão, de acordo com a análise lá, fez, é que a razão elétrica é aquela que seria passiva, o deslocamento seria uma exceção, dado que os modelos matemáticos que balizam a operação e a formação do preço são essencialmente energéticos. Então, normalmente, já há diversas restrições elétricas que não são capturadas pelos modelos e que devem ser feitas no rito de programação diária pelo operador. E é claro que também, diante do comando legal de que a otimização do setor é eletroenergética e não só energética, e também tendo em conta que o recurso hidrelétrico geralmente é mais barato que o recurso termoelétrico, então o operador, ao observar todas as restrições elétricas e, no limite, acionar uma termoelétrica por razão elétrica, ele o faz porque não havia recurso hidrelétrico mais barato para atender aquele requisito de carga e, portanto, esse seria o modo operante da visão colocada pela área. A restrição elétrica seria uma exceção. E também a gente destaca que, além dos modelos não conseguirem enxergar com detalhamento a rede elétrica, há também desvios entre a programação e a realização que também é comum nesse tipo de decisão do operador, sempre pautada pelo conceito de otimização eletroenergética. Aqui a gente traz um exemplo singelo, são diversas possibilidades que podem culminar em um acionamento termoelétrico por razão elétrica, mas um que visa caracterizar o que a gente procurou dizer na lâmina anterior. A gente teria uma carga de 100 MWh, ser atendida, e quatro ativos para fazer frente a esse atendimento. As duas hidrelétricas seriam os recursos mais baratos, do exemplo, e a primeira termoelétrica da direita seria, depois, o recurso hierarquicamente mais barato. E aí, isso, por exemplo, o despacho que o modelo energético teria indicado como ótimo, seria, então, a geração total das duas hidrelétricas mais 20 MWh da termoelétrica mais barata. Só que, por conta do próprio modelo não enxergar com detalhamento a rede elétrica ou por desvios que ocorrem na operação ao longo da semana, um elemento elétrico da rede elétrica pode ter ocorrido alguma falha nele, ou mesmo um equipamento, uma unidade de geração da própria hidrelétrica, o que, nesse exemplo, não fez com que fosse possível contar com os 30 MWh da primeira hidrelétrica. Então, nesse caso, a única maneira de atender a fazer frente ao requisito de carga era acionar a segunda termoelétrica, a mais cara do exemplo, para fazer frente a esse déficit que foi percebido na hidrelétrica. Então, nesse exemplo, resta caracterizado que não haveria qualquer deslocamento físico em relação à expectativa de produção das hidrelétricas. Vencido esse tópico, a gente detalhou um subgrupo que foi também elencado pelo INS, que seria objeto de elegibilidade, que são as inflexibilidades termoelétricas acionadas na programação diária e em tempo real. Aqui tem um resumo econômico da análise feita, mas, em síntese, esse acionamento após o balizamento do PMO e do cálculo do PLD, ele implica uma ineficiência econômica caracterizada ali pela área pintada, destacada. E, nas áreas arrachuradas, indicam-se a apropriação de excedente que esse gerador termoelétrico faz ao entrar na geração depois que o preço e o despacho são caracterizados. E, diante dessa, também é uma decisão que é tomada após reconhecer o preço e, por todos esses motivos, a área entendeu que esse seria um quesito que mereceria tratamento nos termos da resolução, por caracterizar deslocamento. E aí é importante dizer que esse deslocamento seria e é causado pelo gerador termoelétrico e, portanto, o pagamento seria devido a ele para o segmento hidrelétrico. E aí, o último tópico que foi tratado na nota foi da importação de energia sem garantia física, o que, na análise feita, foi entendido como uma ação similar à contratação de uma termoelétrica por disponibilidade no sistema interligado e que, se assim o é, portanto, o excedente, ali também destacado na figura econômica, ele é naturalmente apropriado pela demanda. Na contratação por disponibilidade, os custos no mercado de curto prazo que são alocados são aqueles apenas decorrentes do custo do combustível, sendo que os custos fixos são remunerados pelo próprio contrato. E a importação de garantia física, do ponto de vista econômico, foi entendida como também uma contratação por disponibilidade, só que no curtíssimo prazo. E outro argumento colocado foi de que trata-se de um recurso imprevisto no planejamento, de fato é, mas também esse argumento foi contraposto com também uma limitação legal do decreto 2055 de também rever a plenitude das garantias físicas de todo o parque hidrelétrico, de modo que resta também comercialmente recursos que devem ser arcados pela demanda, mas que fisicamente não necessariamente vão ser percebidos. Então, o resumo da discussão feita, e aí é uma discussão ainda conceitual, dado que o operador, na visão da superintendência, não atendeu aos preceitos da resolução, então é colocar esses três itens para discussão, o primeiro deles o critério de elegibilidade para a geração termoelétrica, por razão elétrica, a ser considerado um deslocamento da geração hidrelétrica, e resumidamente seria algo bastante excepcional, que deveria ser caracterizado pelo operador, e dado a devida publicidade quando assim o ocorrer. O segundo item, que é o tratamento da inflexibilidade, de acordo com a análise disposta na nota técnica, ele de fato, nos termos da resolução, ele caracteriza o deslocamento e a valoração dele pode ser absorvida pelos preceitos da norma, de acordo com o que lá já está disposto. Com a importante diferença de que o pagamento não seria para a demanda, mas sim para o gerador termoelétrico que deu causa a essa inflexibilidade. E, por último, na análise disposta, o tratamento da importação de energia sem garantia física não mereceria reparos em termos do que já foi normatizado na regra, na resolução 764-2017. Seria isso. Obrigado. Bruno, procuradoria? Bem, o desafio aqui é interpretar o artigo 6º da resolução normativa 764, até porque nós, nesse caso específico, nós pretendíamos que houvesse uma visão parecida com o que nós teríamos pelo operador do sistema, a visão do operador realmente não conseguiu atender a nossa expectativa. Por outro lado, nós tivemos contribuição das associações, a Brageo, a Brage e da Apine, que também têm a sua visão. Todas essas considerações foram analisadas mediante a nota técnica elaborada pela SRG. A forma, eu diria, Bruno, didática, como você apresentou, do qual eu agradeço, permite que nós não sejamos repetitivos. Portanto, o texto que eu tirei que ler vai simplesmente descrever, até de forma monótona, como você fez na apresentação, na nossa avaliação didática. Se o diretor me permite, eu vou direto ao dispositivo. Diante do exposto que conta o processo 48.500.003224, barra 2015, de 5.3, voto pela abertura da audiência pública do intercâmbio documental entre 22 de dezembro de 2017 e 5 de fevereiro de 2018, visando colher subsídios sobre os seguintes tópicos detalhados na nota técnica. É o tópico que o Bruno citou. Critério de elegibilidade para geração de termoelétrica despachada por razões de restrições elétricas, a ser considerado no alocamento de geração de termoelétrica, tratamento para a efetividade termoelétrica declarada na programação diária em tempo real e, finalmente, tratamento da importação de engenharia elétrica sem garantia física. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Só abrindo aqui para proclamar o resultado. Deixa eu aqui involuntariamente. Aqui só está o ato. Ah, não. Ah, é. Botão da direita. Estava na expectativa que você ia ler todo o voto, Samir. Então, eu também, então, voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, pela abertura de audiência pública, via intercâmbio documental entre os dias 22 de dezembro de 2017 e 5 de fevereiro de 2018, visando colher subsídios sobre os seguintes tópicos detalhados na nota técnica 167 da SRG Anel. Critérios de elegibilidade para a geração termoelétrica, despachada por razões de restrições elétricas a ser considerada no deslocamento da geração hidrelétrica, tratamento para as inflexibilidades termoelétricas declaradas na programação diária e em tempo real, e tratamento da importação de energia sem garantia física. Próximo item. Próximo item.